Estamos voltando agora, depois dessa conversa que tivemos aí, dessa viagem pela cultura alagoana, como a gente sempre faz, fugindo aqui do estúdio, fugindo da música e abordando outros temas, como a gente prometeu lá no começo do programa, para ouvir um pouco mais do Vitor Lee e a Banda de Um Homem Só, tenho que cravar isso aqui, eu já estava esquecendo, é a Banda de Um Homem Só, vai dar certo, essa Banda de Um Homem Só, Vitor Lee, a Banda de Um Homem Só, e aqui quando a gente começa logo, Vitor, a gente retoma logo a música, porque a memória da música, a memória do som ficou lá atrás, ficou no primeiro bloco e a gente já fez essa viagem aí, que a gente faz no meio do programa, do Bloco Central. Então vamos começar logo ouvindo música. Vamos lá, vamos dar um descansado agora do pedal, vou tocar uma voz de violão, mais calminha agora para... Isso, 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 então como é o nome? É Guiding Light, do cantor Foy Vance, que é um das influências que eu falei. Vamos lá, um pouquinho mais de Vitor Lee. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 How am I going to be an optimist about things? Oh, where do we begin? And there are all of our sins Oh, where do we begin? And there are all of our sins And the walls kept stumbling down In a city that we love Grey clouds roll over the heavens Springing darkness from above But if you close your eyes Does you almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes Does you almost feel like you've been here before? Almost feel like nothing changed at all And if you close your eyes Does you almost feel like you've been here before? Oh, e-oh, 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 e Os três estágios aí, né? É incrível você perceber o que tem muita resistência. Os puristas, eles têm muita resistência a esse tipo... Eu tenho amigos, eu sou um cara que ouço muita música desde muito novo também, gosto muito de música. E tenho amigos que a gente se reúne para ouvir música. E sempre eu sou um defensor da chegada do eletrônico. Se ele vem a favor, se ele não é uma coisa destemperada, extemporânea, uma coisa só para brilhar como ouro falso, como diz a história. Quando ele está bem colocado, os squashes, os efeitos que se colocam nas músicas hoje, acabam sendo legais. São músicas também, para mim são músicas. Não deixam de ser músicas, fazem parte da música. E tem puristas que não acham assim, não veem assim, que aquilo... Por que se você podia botar uma guitarra? Por que você fazia aquele efeito? Se você podia botar um trompete, por que fez aquele efeito? Entendeu? Como é que você vê essa discussão toda? Já vi que você é partidário dos efeitos, mas como é que você enxerga isso aí? Que argumentos você tem para jogar nessa fervura aqui? Eu acho assim, sabe Paulo, que tudo é música. Se você fizer da forma correta. Se você bater um peteleco no seu armário e fizer um som que dê para aproveitar, num ritmo certo, você está fazendo música para mim. Então, o eletrônico para mim é uma coisa que é uma coisa positiva, que exige muita criatividade, porque o que eu já vi por aí de pessoas que trabalham com música eletrônica, utilizando a criatividade para fazer sons de onde você não imaginava que podia sair, um pássaro cantando, ele faz um remix e vira uma coisa fantástica. Então, eu acho que para mim é muito positiva essa questão. E, inclusive, cantores dos anos 80, dos anos 90, que foram evoluindo com a música, com essa tecnologia, muitos optaram por utilizar delas também, tiveram um pouco de resistência dos fãs, mas optaram por utilizar. Então, eu acho que é uma evolução. Para mim, o eletrônico vindo junto é uma evolução. Você sabe que na música popular tem exemplo claro do Paulinho da Viola, quando o Benito de Paula colocou piano no samba, guitarra, ele escreveu aquele negócio, está legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Então, sempre tem essa resistência, a resistência é natural. Mas eu acho que quando acrescenta, como dizia a minha avó, que a bunda não prejudica, como diz a história. A abundância, às vezes, é bonta. Se você tem uma coisa que soma, que vem somar. E o Hermeto diz muito isso também. Aliás, o Guinga diz de uma música que fez para o Hermeto, que até Pimico dá bom som. Se a música for boa, se o músico for bom. Dá, dá bom som. Bom, Vitor, um prazer exaço ter contato com você e a gente explorar um pouco nesse programa essa nova forma de fazer música. Mostrar que em Alagoas a gente tem várias tribos fazendo vários tipos de sons diferentes. Isso é muito legal. O que faz da gente uma cidade pequena, como a gente é, mas com certo ar cosmopolita. Demais. Do ponto de vista da música, inclusive, eu tenho essa impressão. A gente não adota a música da Bahia, a gente não adota a música de Pernambuco. A gente tem uma música que são as músicas, que é do Djavan a Hermeto Pascual. É a nossa música. Eu acho que Alagoas é cosmopolita desse ponto de vista. Não cravam a música. Não, essa é a música alagoana. São várias as músicas alagoanas. Então, foi um prazer danado mostrar um tipo de trabalho que está sendo feito em Alagoas. Espero que você treine um bocado em português para contar umas em português também. Compor umas em português também daqui para frente para a gente entender um pouco, tendo bolhufas de inglês. Então, para a gente... E espero que o teu trabalho vá em frente aí. E vamos ver... Não acaba comigo aqui, rasgando seda para você o tempo todo. Então, vamos acabar com música. Vamos trabalhar. Vamos acabar com o quê? Pronto, vamos lá. Eu escolhi tocar duas músicas do Ed Sheeran porque é uma grande influência minha. Ele também se utiliza desse pedal em alguns shows. E eu escolhi acabar com ele porque... Esses caras, sem querer interrompê-lo, já interrompei. Esses caras que você está tocando são caras que fazem música hoje. São bandas atuais. São bandas atuais. Americanas. É, britânica. A maioria é britânica. Foi vença americano, mas Ed Sheeran é britânico. E que, assim, elas... Até porque hoje a gente tem uma série de denominações, a música que atende... Uma música hipster, por exemplo. Os hipsters são aquelas bandas que ninguém conhece, né? E eu acho que o hipster, quando a banda começa a fazer sucesso, eles deixam de ouvir. É verdade. Tem essa, quando não presta mais. O processo é ruim, né? Essas bandas, então, são bandas que estão nesse universo da música alternativa no mundo, a música... É. O Foi Vence, ele tem um público menor. Ele tem... Mas eu me identifico muito com o jeito que ele compõe. Inclusive, minhas composições são inspiradas muito nas composições dele. Mas o Ed Sheeran, ele está na mídia até bastante. Ele está tocando na novela aí, está... Mas ele era mais alternativo, daí começou a estourar e começaram a denominar ele de pop. É. Porque fica popular, virou pop. É, estoura e... É, estourou e virou pop. Os hipsters já odeiam, né? É, mas ele é um cara super... Ele toca rap, toca pop, toca o que for. Então, mas aí eu me inspirei bem mesmo nesses dois rapazes aí. Tem umas bandas irlandesas também, né? Que tem uma pegada totalmente diferente. Tem um monte de coisa que... Tem música por aí. Música por aí. Música por aí. Tô todo de doido no mundo todo. Bom, mas então vamos encerrar com o quê? Vamos lá, vamos tocar Photograph do Ed Sheeran. A gente está encerrando aqui, mas não vai encerrar comigo, não. Vocês vão ficar um pouquinho mais aqui com o Vitor Lee, A Banda de Um Homem Só. A gente já cravou aqui, né? Um beijo no coração de todos. Até o próximo programa. Fiquem com o Vitor mais um pouquinho. Música por aí. 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 I will remember how you kissed me Under the lambo's back on 6th street Hearing you whisper through the phone Wait for me to come home